8 de julho, dia nacional da ciência. Preparamos uma programação especial para refletir a importância da ciência no nosso dia a dia. Confira alguns destaques. Vamos começar falando sobre o que é ciência e o que são métodos científicos. Mais de 90% do que compõe o universo é desconhecido. Como a ciência auxilia nessas novas descobertas? Através da robótica, os alunos despertam suas curiosidades pelas ciências. Quais são os desafios e conquistas da pesquisa científica na busca por mecanismos de combate aos vírus? Qual o papel da ciência quando falamos sobre meio ambiente? Programação Especial Dia Nacional da Ciência. Dia 8 de julho, no Futura.